Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura segue com o serviço de expansão da iluminação pública com LED em várias regiões da cidade. Centro de Saúde do Trabalhador da Prefeitura entra para a Seleto Hall de melhores do país. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia segue com a ampliação da iluminação pública em vários pontos do município. Ao todo, 177 locais novos serão contemplados pela Parceria Público-Privada, a PPP, conduzida por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, junto à ENGIE, beneficiando 68 bairros e os loteamentos Zaire Rezende e Maná. Desse total, 11 pontos já foram assistidos e os serviços, em outros 8 pontos, foram iniciados e devem ser finalizados até a próxima semana. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Odelme Leão ainda em fevereiro deste ano. Nesta semana, foram instalados postes na Avenida Doutor Misael Rodrigues de Castro, contemplando os bairros Sejismundo Pereira e Santa Mônica. Na sequência, será feita a instalação da Rede Elétrica. Há, ainda, postes em instalação nas avenidas Vicente Paulo Magalhães, José Cardoso da Silva, Professora Josiane França, Geralda Pereira dos Santos, Mauro Lelis Marques e João de Souza Brito, no bairro Aclimação. Também está prevista a instalação dos postes na rua Davi Canabarro, no bairro Umoarama. Centro de Saúde do Trabalhador da Prefeitura entra para a seleto hall de melhores do país. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste Municipal, obteve pela primeira vez nota máxima em todos os 12 indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Com 165 pontos, a unidade está entre os 30 melhores serestes do Brasil, de um total de 212, que conseguiram alcançar pontuação máxima. A unidade é administrada pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com atuação em âmbito regional, tendo sido inaugurado em 2005 para oferecer suporte aos trabalhadores de Uberlândia e região do Triângulo Norte, com presença em 29 cidades. A análise dos 12 indicadores pelo Colabora DSA-ST, plataforma virtual voltada ao trabalho colaborativo do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, vinculada ao Plano Nacional de Saúde. Começa nesta segunda-feira, dia 25 de março, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. O período de imunização vai até o dia 31 de maio e é voltado a idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras comorbidades, com deficiência permanente a partir dos 12 anos, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário com passageiros. Fim de semana com comemorações pelo Mês da Mulher. Amanhã, às 8h30 da manhã, tem pomar urbano com plantio de mudas na Praça Morum Bernardino. Neste domingo, dia 24, será realizado o Mulheres em Foco, celebrando o poder feminino. O evento da Prefeitura será no Centro de Artes e Esportes Unificados, o Céu Campo Alegre, que fica na Avenida Cordilheira dos Andes, número 1015, no bairro São Jorge. O evento começará às 8h da manhã e quem estiver presente poderá aproveitar uma diversificada agenda cultural com apresentações de fanfarra, dança no estilo Ano 60, dança do ventre, shows e serviços. Participe! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau! Tchau!